Bom pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai reagir ao novo desktop do PopOS com o Cosmic, tá galera? O nosso parceiro aí, o Jonathan lá do canal Linux Expert, ele deixou a gente utilizar aí o vídeo Da que ele fez o review, já que eu não consegui instalar aqui na VM, tá? Então a gente vai apenas assistir ao vídeo e comentar algumas questões importantes dessa nova interface, beleza? Vou abrir aqui já o YouTube, né? E acessar aqui o canal do Jonathan Então maravilha, esse aqui é o vídeo, tá gente? Deixa eu rolar esse anúncio aqui Maravilha, esse daqui é o vídeo, tá galera? Caso vocês quiserem assistir na íntegra e ficar por dentro de alguns detalhes que eu não vou mostrar aqui nesse vídeo Vocês podem estar acessando o link do canal dele, eu vou deixar aí na descrição E vou deixar o link do vídeo, é só entrar lá e assistir completo, beleza? Nesse aqui a gente vai somente analisar alguns pontos da interface que ele mostrou E fazer aqui os nossos comentários, beleza? Beleza? No vídeo de hoje vamos conhecer mais profundamente o PopOS 2404 LTS Antes de seguir o nosso vídeo eu preciso agradecer imensamente ao Jorge Luiz por ter feito uma doação aqui pro canal Muito obrigado mesmo E esse dinheiro vai ser revertido pra melhorar ainda mais aqui o Linux Expert E lembrando Jorge, de alguma forma tenta entrar em contato comigo Porque vou te jogar lá no grupo de doações do Linux Expert Porque lá a gente vai ter um contato maior E além disso, o que vocês pediram pra fazer de vídeo eu vou fazer pra vocês Esse aqui é um ponto muito importante, tá pessoal? Quem acompanha esses canais menores assim Sempre é importante estar fazendo aí algum tipo de colaboração com o conteúdo Seja compartilhando, deixando like, se inscrevendo ou até mesmo fazendo doações, tá? Principalmente pra essa galera que tem um canal menor, tá pessoal? Se você quiser também fazer uma doação, vou deixar o link de QR Code na tela E o link aqui na descrição do vídeo, ok? Então vamos embora pra continuar esse vídeo máximo Vou pular essa parte aqui porque tem a musiquinha, né? Não sei se o YouTube pode aplicar com isso Porque agora não tem mais o Gnome como desktop padrão Mas sim essa barra do Stay Olha só Aqui ele já começou a mostrar o novo Cosmic, tá pessoal? Uma coisa interessante é que agora ele já tinha esse painel superior E já tinha essa dock aqui Só que agora tá diferente, tá? Ela já vem por padrão com os cantos arredondados E ela não é mais flutuante Ela fica aqui colada na parte inferior da tela, tá gente? Vou mostrar mais profundamente pra vocês A questão do Wi-Fi A bateria Outro detalhe importante É que os botões de controle aqui Eles estão mais completos, tá? E não fica tudo em inglês como tá na versão atual Pessoal, é muito chato Tu vim aqui nos botões de controle Tem metade das coisas traduzidas E metade estão em inglês Isso atrapalha muito na configuração do usuário E tá mais bonitinho também aqui os ícones, né? Mais profundamente pra vocês A questão do Wi-Fi Eu vou pular algumas etapas aqui Esse cara aqui É o novo painel de controle do Cosmic Tá, pessoal? Ele é parecido com aquilo que o GNOME já traz Só que ele me lembra muito mais o Android Sabe quando tu emula o Android no PC? Ou quando tu instala de fato? Ele tem um painel assim, tá? O painel de controle é mais ou menos parecido com isso aqui Beleza? Então, eu acho que a Cosmic Perdão, a System76 Tá tentando atingir O visual parecido aí Com aquilo que o Android Tá entregando, tá, pessoal? Há quem diga Há quem não tenha percebido Na verdade, né? Mas essa aqui é a realidade Dá pra você perceber Se você instalar uma versão Do Android x86 Pra PC Você vai ver Que ele fica exatamente assim Tá? O que mudou é mesmo o contraste A parte dark aqui É esse fundo da janela Que muda o contraste um pouco Mas a organização dos menus Estão bem mais coerentes Do que antes E sim Tá parecendo um pouquinho assim Com aquilo que o Android Entrega É lógico, né? Apenas invertendo a ordem De algumas configurações aqui Vou adiantar essa parte aqui, galera Porque aqui ele tá falando Sobre a loja, tá? Como eu falei Eles estão lutando Pra trazer uma coerência De UX e UI Muito maior do que antes Então a experiência Ela tem de ser parecida Na maioria dos apps Do sistema Como a própria loja Tem essa Essa pequena Janelinha flutuante aqui Que é um pouco mais clara Do que o container aqui O fundo da janela Ele é meio arredondadinho aqui E aqui tem as categorias A barra selecionável Quando tu clica em uma das categorias Ela também Ela aparece com o contraste Um pouco mais claro E os cantos arredondados Então isso dá Uma sensação De UX e UI Muito bacana Pro sistema Deixa ele muito mais Coerente Em si Ou remodelar a loja deles E é isso aqui Muito rápido Você viu que não demorou nem um pouquinho Olha que falhar Desenvolver E aqui galera Não deve ser muito grande Uma das coisas legais Que ele mostra aqui É a velocidade Da instalação do app E também a nova forma Que eles exibem As informações dos apps Como vocês podem estar observando aqui Tem essa miniatura E aqui ele mostra a fonte Tem a fonte do FlatHub E a fonte do sistema Então apps que tem várias fontes Vários servidores Tipo FlatHub Mas também tem a versão nativa Então tu vai poder escolher aqui Tá muito mais fácil Agora ele tem esse botãozinho De voltar Que funciona Tem distros Que quando lançam Essas versões alfa Elas nem funcionam Algumas opções E aqui tá bem redondinho Eu achei que tá bem redondinho mesmo Eu não consegui testar Mas eu vi aí Tanto no canal do Dio Quanto nesses vídeos aqui Do Jonathan E o sistema tá bem redondinho Beleza? Aqui tem a opção Tá vendo? Aqui ele vai mostrar A velocidade de instalação Do Telegram Eu nem vou pular essa parte aqui Pra vocês verem A velocidade Que instala Telegram Pra você instalar o Telegram Olha Tá vendo que é FlatHub Clicou aqui E agora ele vai fazer a instalação Você tá vendo que é muito rápido A instalação Não vai demorar nem um minuto Tá? Aqui ó Tá carregando muito rápido Enquanto vai instalando aqui galera Uma coisa muito interessante Que eu tenho que mostrar pra vocês Que tem todo o design visual Do Popper Uma coisa interessante Que eles implementaram É que agora tu consegue ver Quem é o programador do sistema O desenvolvedor E aqui tu consegue ver também Quantas pessoas baixaram esse app Então esse Telegram aqui Versão pra desktop e pra Linux Foram 813 mil downloads 864 downloads aí É quase um milhão de downloads Nessa versão aqui Então Bastante gente Tá? Bom Aí dá pra você também Começar a deduzir algumas coisas Né pessoal Não que o Telegram seja um app Muito popular Mas digamos que essa versão do FlatHub Esteja presente Na sei lá 200 distribuições de Linux Que tem por aí Então se você Metrificar isso daí Tem bastante gente Utilizando o Linux Tá? É Não chega a ser um número Muito absurdo Se comparado com Quantidade de pessoas Que tem no planeta Mas Tem bastante gente Utilizando essa versão aí É o botão de pesquisar Aqui em cima E esse botãozinho aqui É pra simplificar ainda mais O design Lembra daquilo que eu falei Que agora as barras Né Os botões de controle As barras selecionáveis Sei que não é que tu clica Ele fica com esse É Tipo com essa barrinha aqui Meio com os cantos arredondados Né Em formato de pílula Né No caso Por exemplo A barra de pesquisar Tu vai ver isso em diversos botões Do sistema Entendeu Fica mais agora Com formato de pílula Mesmo Tá No visual Do próprio pop Se a gente clicar aqui De novo Aparece Eu achei isso aqui Muito Mas muito interessante E tem na interface Por completo Ah Você pode expandir A visualização Né Ou deixar Que a barra de categoria Fique sempre visível Né E aqui tem Installer Tá Temos a versão Flatpack E a do sistema A Steam Eu peço a vocês Ele já terminou De instalar O Telegram Tu terminou Tá mais otimizado Tá instalando aqui Vamos mostrar outras coisas É Eu até achei que seria um pouco mais rápido Mas pra um sistema que tá em alfa Tá muito rápido Tá legal Navegação tá bacana Novamente Novamente Aqui mostrando pra vocês Até o próprio Out de pesquisa Né A barra de pesquisa O search do sistema Ele Né Ele tem Essa barra em formato de pílula Mais comprida Aqui Com os cantos arredondados E ele tem E ele tem Também Essa Essa borda Que é colorida Né Brilhante Aqui De acordo com a cor De destaque do sistema Que tu escolhe Ele vem pro padrão Com esse Verdeciano Aqui Mas isso aqui Tu pode alterar No sistema Tá Ele vai mostrar Isso mais pra frente Ele vai pesquisar Esse Como vocês podem ver Já tem algum Beleza Pessoal Esse cara aqui É aquela Grade de aplicativos Do Gnome Que tem na versão atual Só que aqui Como tá Uma interface Tudo unificado Então ele abre Mesmo integrado Com o sistema E novamente Aquela pelulazinha Com os cantos arredondados E aqui embaixo As barras De categoria Dessa vez Estão traduzidas Eu não sei se foi ele Que editou Mas tá traduzidos Estão traduzidos As pastas De apps Aqui Tem a categoria De escritório Sistema Utilitários E tu pode criar Novas pastas Aqui também Tá pessoal Vou adiantar Um pouquinho aqui Ele voltou Pra loja Ele vai colocar Pra abrir o Telegram A animação Também tá respeitando As animações Do sistema Que já tinha antes Aqui Aqui é o novo Gerenciador De arquivos Tá gente Ele não Muda a aparência Tanto assim Da versão atual Mas como eu falei Sempre vai estar presente Essa gradezinha Aqui Normalmente Nas Barras de menu Com os cantos Um pouquinho Arredondados Tá vendo Sempre dando A impressão De formato De pílula Mesmo Claro que aqui Ele tá expandido Porque tem várias Categorias Mas se tivesse Somente pasta Pessoal Ele provavelmente Estaria em formato De pílula Também Tá Então isso É um comportamento Que tu vai perceber Ao longo da utilização Do sistema Tá gente Ó Aqui ele tá mostrando O menu De configuração De aparência Onde tu pode trocar Pro modo dark Modo claro Nessa janela Aqui tu já consegue Trocar as cores De destaque Como eu falei O padrão É essa aqui Mas tem outras Aqui que tu pode Escolher Ou colocar Uma personalizada Aí também E aí tu pode Trocar o fundo Da janela Então Quando tu clica Nessa barrinha Aqui ó Vai aparecer As opções Pra você trocar O fundo Aqui ó Tá vendo Tu consegue Trocar inclusive A cor de destaque Das fontes Você vê que ela mudou Aqui né Tá amarela Agora a fonte Aqui Exatamente Você consegue Customizar Agora quase que Todas as cores De destaque Do sistema Individualmente Amarelo Amarelo De Olha só Nessa parte aqui ó Ele fica até mais dark Tá vendo Dá pra você Como eu falei Você tem a barra Customizável Aqui também E tem outras cores Pré selecionadas Aqui que tu pode Ou restaurar o padrão A parte boa A novidade que colocaram Agora é isso Tudo que você alterar Um sistema Que você não gostar Você pode voltar Para o padrão Beleza Então isso é muito bacana Cara Vamos mudar Tá vendo Fala Aqui o que eu falei Para vocês Você consegue alterar Tanto a cor do container Cor de destaque Do container Quanto você pode alterar A cor de destaque Das barras de categoria Dos apps Dos botões de controle No caso Isso aqui é o container Você pode mudar Para esse Você E até a Você consegue alterar Icones por aqui Também Fazer configurações De energia E tal Que maravilhoso Cara Eles implementaram Muita coisa legal Tá gente Deixa eu passar Um pouquinho Aqui Ó Essa parte aqui É interessante Mostrar para vocês Porque Tudo que você Clicar na lixeirinha Ali ó Ó Tudo que você Clicar na lixeirinha Ele remove Aqui da dock Tá E se você quiser Adicionar um applet Aí Tu vai clicar Nesse botãozinho E vai escolher O applet Que tu quer adicionar O ícone do programa Ou algum aplicativo Entendeu Ó lá Tá vendo Só tem Esses Você consegue adicionar Tá vendo Eu não sei se dá Para adicionar O ícone customizado Algum app instalado Mas dá Para tu Adicionar Outros botões De controle Aqui Na dock Também Tá Inclusive Até os botões De selecionar Aqui ó Tá vendo De ativar a opção Tem o formatozinho De pílula E O quanto Que isso vai estar Arredondado No sistema Depende da tua Configuração Lá no painel Tá E é isso Galera E se você fez Alguma cagada Quebra o sistema Do painel Agora a dock Assim O pop OS Vira Aparência Você pode colocar Milhares de coisas Olha só Aqui ele vai mostrar Como alterar A posição da dock Como expandir a dock Tá Até o canto da tela E ele vai mexer Na opacidade Essa opacidade Tu pode mexer Tanto na dock Quanto aqui No painel superior Tá Então ele vai mostrar Aqui nessa etapa Aqui também Você mexe Também na opacidade Olha que coisa Interessante Tá vendo Muito bem feito Pode configurar A dock Remover E adicionar Alguns applet Muito legal isso Tá gente Porque agora Tu não precisa mais Recorrer A nenhuma extensão Tu não precisa Baixar mais extensões Para fazer isso O sistema O sistema já te entrega Essas opções Já nativamente Tá pessoal Então isso é muito bacana Muito legal Aliás foi uma grande sacada Da System76 Eu acho que ela realmente Está ouvindo O pedido dos seus usuários De fato o sistema Está ficando Muito legal Maravilhosa Galera Muito Muito Eu não gosto Muito do Papo Melas Pode selecionar Caso você Olha eu vou pular Um pouquinho aqui E vou colocar Numa parte aqui Que ele mostra Os tiles Tá Olha ele vem Pro padrão Com o drive NVIDIA 555.58 Para quem usa NVIDIA Tá Ele funciona Com placas híbridas E funciona Com placas dedicadas Tá Mas eu acho Que ele funciona Melhor com placas Híbridas Porque são placas Aquelas NVIDIA MX MX110 São placas híbridas De notebook E elas costumam Funcionar melhor Com esses drives Aqui A minha por exemplo Já não fica legal Tá E aí ele mostra Aqui Agora eu vou passar Um pouquinho aqui Para a questão de tile E gerenciamento De janelas Aqui ó Aqui ele começa A mostrar pessoal O window manager Do sistema Que é o sistema De gerenciamento De janelas Aqui Ele já desativou Aquela borda colorida Que fica aqui ao redor Que fica iluminada Então por isso Que tá mais ou menos Tá mais neutro Aqui Essa questão Na verdade Ela ficou assim Porque as janelas Não estão selecionadas Como essa janela Aqui Ela tá selecionada Ela é a que tá em foco Aí aquela bordinha Aparece Tá vendo Nas outras não Por conta disso Tá Então na verdade Ele nem desativou É que é uma característica Dessa função Quando uma janela Estiver em foco As outras Não ficam em destaque Elas ficam neutras Esse aqui Otimiza tanto Mas tanto O nosso trabalho Que Tudo bem E funciona O tratamento Antimanj Bom Continuando aqui Tá gente Precisei mutar Aí o Do anúncio Ali Tive que fazer um corte No vídeo Mas basicamente Aqui finalizou Tá gente Tá de um jeito Muito fácil Tá de um jeito Muito integrado No sistema Então como vocês viram Galera Então assim Tem muita coisa legal Cara Muita coisa legal Vindo dessa nova versão Do Cosmic Tá Eu até tenho a ISO Aqui ainda Se eu não tiver enganado Pra testar na VM Mas eu não consegui Ainda fazer funcionar Tá gente Eu tenho a versão A versão padrão Né E eu tinha também A ISO Da versão Alpha Né Depois eu vou baixar De novo a ISO Atualizada E ver se eu consigo Fazer funcionar Mas por enquanto O que a gente tem É isso Tá Bom Pessoal Tá uma interface nova Vai vir bem completa Eu espero que ela Venha bem estável E com desempenho bacana E obviamente Devemos esperar Que a NVIDIA Corrija logo Esses problemas Do drive Porque eu tô doido Pra testar Essa interface Na minha máquina E ver como é Que vai ficar Tá E eu que gosto De customizar Vocês já sabem Né Vou deixar aquilo ali Daquele jeito Que vocês gostam Aí Beleza É isso pessoal Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se não for inscrito Se inscreva aí no canal Ativa o sininho E as notificações Valeu E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E as notificações